Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal ArteViva.com.br. Eu sou Aloysio Rodrigo, nesse vídeo vamos fazer uma estaca de rezedar. Eu não ia filmar né, mas como eu pude ver, eu já tenho um vídeo no canal fazendo estaca, tem muitas pessoas que tem dúvidas e não está conseguindo enraizar né, e é muito simples de enraizar um estaca de rezedar, eu vou passar algumas dicas aí para vocês, aqui no caso aqui eu tenho essa aqui que já está bem evoluída, essa estaca aqui, ela está com 29 dias, vocês podem ver né, já estava em brotação, só que no caso não vou retirar porque ela não tem raiz ainda né, e tem essa outra, eu vou deixar a foto dessa aqui para vocês ver, essa aqui é um meio rosa, um vermelho bem clarinho, e essa aqui no caso está com 14 dias, vocês podem ver já tem as brotação né, essa aqui é uma vermelha, eu vou deixar a foto dela ali também, é como eu falei, essa aqui é a branca, como eu tenho já a da azul, vamos ter a branca também né, aqui no caso aqui eu vou usar areia grossa de construção, aqui ela está onda já, eu já dei uma batidinha nela para ela firmar bem, igual falei, o rezedar não tem muito segredo, mas tem um porém também né, que depois eu vou mostrar ali com fixo, por que que às vezes não está conseguindo enraizar né. Vou pegar a isqueira ali, para esterilizar o... a nossa tesoura de corte né, aqui no caso vamos deixar aproximadamente uns 15 centímetros mais ou menos, e o rezedar também, pode ser com folha ou sem folha, se tiver de enraizar ele enraiza do mesmo jeito, não tem problema, igual falei, é muito simples né, para enraizar, mas se caso você estiver fazendo o procedimento certinho, e não está conseguindo, pode ser a causa de outro probleminha simples de resolver também né, que eu vou passar a dica para vocês daqui a pouco. igual falei, pode deixar com folha ou sem folha, ao invés de enraizar ele vai enraizar do mesmo jeito, aqui nós temos um, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 seis tacas, O procedimento é bem simples, firmou ela aqui, aqui no caso, igual fez ela, deixa ela na parte onde tem a claridade, sem o raio solar nela, a não ser que seja um solzinho bem da manhã mesmo, bem fraquinho mesmo, aí ficou no caso não tem problema, e outra coisa também, se caso igual você fez aqui, deixa ela no local quietinha, escolhe o local para ela, deixa ela quietinha, não fica mexendo nela, nesse caso ali, aquelas que eu peguei ali não era nem para não estar mexendo, eu trouxe agora para mostrar para o outro aqui para filmar mesmo, só para mostrar mesmo, mas era para ficar quietinho, principalmente essa daqui, que tem menos dia, e na hora da regra, basta vocês jogarem bem fraquinho, não vem com jato de água muito forte, porque isso pode abalar a nossa destaca, isso pode interferir no enraizamento dela também, são coisas simples, mas que podem interferir no enraizamento, igual está aqui, você pegou ela, deixa em um local quietinho, não mexe mais nela, deixa ela ali, bem tranquilo, com 15 dias, 14 dias mais ou menos, ela vai começar a surgir as plantações, igual essa daqui, agora, se você fez o procedimento certinho, igual está aqui e não conseguiu enraizar, pode ser outro motivo que eu vou mostrar para vocês agora, vou dar um exemplo, no caso, um fixo, que é uma planta mais fácil de enraizar, assim entre astros, porque tem uns que é mais complicado, igual vou lhe mostrar, vou, mas primeiro vamos, vamos mostrar ele, quando eu plantei, e lembrando que ele tem 14 dias só, foi o mesmo dia que eu fiz aquele destaque de ragedar, eu fiz ele também, mas já dá para ver o resultado já, bom, então vamos lá para o fixo, no caso aqui eu tenho quatro destaque pequenas, eu creio que essas aqui vai enraizar bem mais fácil que as outras, aliás, as outras tem bem mais, e eu creio que essa aqui vai ter mais chance de sucesso como um enraizamento, né, sempre o fixo é uma planta muito fácil de enraizar, né, só como eu falei, né, tem planta que é bem mais complicadinha para enraizamento, não que não consiga enraizar, né, mas é mais complicadinha um pouquinho, no caso vamos fazer esse outro aqui, ó, você pode ver o mesmo, tá até mais verde um pouquinho a folha, como eu sei que esse aqui é mais, mais duarde para enraizar, eu vou fazer bem mais caca dele, você pode ver, né, tem muito estaco, e essa aqui que eu creio que vai ter mais chance, tem só quatro estacas só, aqui no caso aqui, como vocês podem ver, aqui tem quatro estacas, no caso essa aqui já tá, você tá sem folha, mas tá surgindo as brotações, né, aqui também todas elas tá, só, no caso, só essa aqui que secou, essa daqui, ó, como vocês podem ver, praticamente quase tudo seco, e esse fixo aqui, ó, eu já, já fiz, eu consegui enraizar com ele, mas ele é bem complicadinho para enraizar, quer dizer então que tem plantas que pode dar uma dificuldade maior do enraizamento, se não que não consiga enraizar, né, consegue do mesmo jeito, fazer, então quando vocês for fazer, fez o procedimento certinho, e não deu certo, usa outra planta, usa outra planta para vocês verem o resultado, só não pode desistir, né, que vai conseguir sim um enraizamento muito bom, é isso aí meus amigos, queria gostar do vídeo, não esquece de deixar seu joinha, você que está chegando agora no canal, se inscreve aí no canal, vai ajudar bastante o canal, sempre que nós temos bastante vídeos novos aí, com bastante novidades, e agradecer a todos vocês que já são inscritos, né, que sempre estão aí deixando seu joinha, sempre comenta, isso é muito bom, muito obrigado mesmo de coração, e vamos torcer para que vocês também conseguem o enraizamento dos seus reservados, né, e como eu falei, né, uma planta não é muito difícil, mas com essa dica, eu creio que vocês vão conseguir, e esse daqui, no caso aqui, quando estiver mais ou menos enraizado, eu vou trazer no canal, fazer o transplante dele, né, para mostrar para vocês também, né, e é isso aí, muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado.